Boas pessoal! Hoje vou-vos mostrar como é que eu passei de uma simples obra da mesa de metal para uma Niveladora de Troncos para a Túpia. Vamos meter mãos ao trabalho e até já! Como é que é pessoal? Tudo bem? Novo dia, mesmo projeto. Bom, já tive aqui a fazer uns ensaios para ver com que medida é que vou soltar isto. E vai ter que ficar justinho para a Túpia não dançar e ele percorrer bem a este processo. Vou ter que lixar esta tinta toda, que é meu palporoso, para ela deslizar suavemente. E, bom, mais ou menos é isto. Esta foi a chapa que eu dei a cortar no outro dia. Vai servir de guia para os barrotes que eu vou ter aqui. Depois, o nível em si vai andar a percorrer as barrotes. Sem folgas. Que é para desbastar aqui as madeiras que eu vou ter que desbastar. Agora vou pôr as mãos ao trabalho. Vou lixar isto tudo e depois vamos ver como é que isto fica soldado. Os elementos que eu tenho aí são uma meia e, se calhar, ainda vou ter que comprar uns. Vamos ter que tirar esta tinta completamente. Isto está aqui todo, mesmo, muito bom. Tirar esta tintinha toda para a solda agarrar bem, porque senão vou andar aqui a patinar com a solda. E, não, não é bom. Não, não é bom. Até a próxima. Tinta. Se inscreva. 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 E pronto pessoal, já está concluído. Depois falta só limpar melhor e pintar. Tem aqui as guias para onde vai ficar. Eu mais tarde, no próximo vídeo, vou fazer uma mesa ajustável em altura para trabalhar em várias peças com vários tamanhos. Mas no momento, só para uma pequena demonstração, vou usar estes dois pecados de madeira que têm mais ou menos a mesma altura para conseguir trabalhar nesta. Isto serve para que, isto serve para que, isto está tudo torto e vamos alisar isto, juntamente com esta guia e com a tupia. Para não haver descuídos, vou colar esta peça com cola quente e depois vamos alisá-la toda. Isto agora o que eu vou fazer, isto agora o que eu vou fazer, vou esperar que o tubo de cola quente aqueça, colá-la aqui a esta mesa, que infelizmente já não está nas perfeitas condições e nem está muito direita, mas isto vai servir como demonstração. Depois, numa próxima, eu sim vou mostrar também como vou fazer a minha mesa de ajuste em altura para fazer este tipo de trabalhos. Vou esperar aqui só que isto aqueça. Vamos lá. Tchau. 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 Bom pessoal, chegamos ao final deste projeto, como podem ver resulta. Está aqui bem direitinho, depois de um dos lados estar direito, o outro é mais fácil de fazer, mas eu não vou fazer porque isto era só para vos mostrar que resulta. O próximo vídeo relacionado com isto, vai ser a mesa regulável em altura, para eu não ter que usar estes tacões enormes e para conseguir fazer tudo sem andar aqui para trás e para para a frente. Espero que tenham gostado do vídeo Se tiverem algum medo em relação a isto Comentem E pronto, até à próxima pessoal